Vamos lá, atividade, atividade Não dessa não, vamos quebrar a pegada da gola dele Aê, aê Postura o tempo todo, se liga no laço dele Não deixa, quebra a pegada da gola Aê Esse, esse, quebra a pegada, tira o pé dele daí Não entra, não entra, faz uma postura, faz uma postura Quebra a pegada, aê, quebra a pegada desse tempo daí Boa, 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 boa Boa, não perde mais, vantagem, tá na vantagem Tá na vantagem Vantagem, a vantagem, hein Isso daí foi vantagem, hein Ele passou e virou de porta a porta, meu senhor Pra não acessar a passagem Não, 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 não Paraná, quebra a pegada, tá na vantagem Tá bem na luta, irmão Passou um agora Quero dar a pegada da gola dele Não deixa entrar, não Aí, quero dar a pegada Agora a pegada de novo Quero dar a pegada da gola dele, irmão Vamos, vamos, vamos Isso, a pegada da manga aí, eu gostei Isso, a postura tá bem já, irmão Três e meio, três e meio, vamos Quando der, vai de novo, quando der, vai de novo Deixa, não deixa Deixa fazer o círculo aí com a tua mão Pra quebrar a pegada dele Aí Vai de novo Não deixa fechar, não deixa fechar Vamos abrir, vamos trabalhar pra abrir Não deixa, não deixa 2,50 Já tem 2,50, irmão Vamos lá Aí, aí, olha o laço Olha o laço, a postura Aí, tira a mão Boa De novo Aí, agora, agora, bora Não para não, Arthur, vamos Bora, boa, boa Não para não, Arthur Não para não, Arthur Não para não, Arthur Vamos subir, vamos subir Vamos subir A vantagem do pé, hein Vai estar preso no kimono Vai estar preso no kimono Ítalo Ítalo, tem 2,10, irmão Vamos rasperdo de volta Sem desespero Sem desespero Vamos rasperdo de volta Tem tempo ainda Tem que lutar, Ítalo Vamos lá, irmão Vamos lá Sem desespero Vamos rasperdo de volta Vamos, vamos Coloca na boa Ítalo, 1,45 Vamos lá Vamos trabalhar para subir Não vamos deixar para o último minuto, não Bora Isso, bora Trabalhando aí Não deixa ele envolver a lapela aí, não Vamos tentar quebrar essa pegada da lapela dele aí Vamos tirar a perna daí Vamos tirar a perna daí para subir bem Vamos Tem 1,20 Agora vai tirar a perna Agora saiu Agora é a hora de subir Vamos Sobe Entre o gancho lá, atrás do copo dele, vamos subir Ítalo, um minuto, Ítalo Vamos, Ítalo, um minuto É um minuto, vamos Não tem nada daí Ó o pé, ó o pé, ó o pé Esconde o pé Bora arrastar ainda, Lilo Pega, pega Pega Ai, ai Sobe, sobe Não foi nada, não tem nada Aê, dois, dois Dois Boa Agora vai trabalhar para passar 40 segundos 40 segundos 40 segundos 40 segundos Bora Vamos ficar por cima Amarrando Amarrando Cinco Aê, aê, aê Boa 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 Boa, tá amarrando o tempo todo E pra eu também Vamos lá, por favor Boa 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 Eu estou muito ansioso com o resultado E muito feliz Eu sei que foi uma boa divisão Italo Lins, o cara que jogou na final. Nós lutamos várias vezes, e eu estava de volta e volta. Se não estou errado, eu também quero mais. Então, estou muito feliz. É sempre um prazer estar aqui na AGP. Eles fazem um bom evento, um bom ambiente. Eles realmente trazem o valor para o esporte, e eu acho que é isso que precisamos. E eu estou muito feliz de estar aqui e ser parte disso.